Olá galerinha, tudo bom? Estou aqui de volta, faz tempo que eu não apareço no canal, então vamos lá Vamos começar a minha make da Mulher Maravilha Eu vou começar primeiramente, vou usar esta aqui ó, carimbinho, pode ser esteja também Este aqui é da minha amiga Aline Borges, né? Quem quiser também eu vendo, tá? Galera Aliás, produtos da Rostinho Pintado, os carimbos da Aline, quem tiver afim, esponjas, entre em contato Que eu tenho tudo aqui e eu envio para vocês, mas vamos lá, chega de conversar e vamos fazer Eu vou usar então o carimbinho, vou usar uma tinta metálica para me dar um... Vou usar esta tinta metálica da Rostinho Pintado, né? Vai dar um tchan nesta minha... nesta minha Mulher Maravilha Tintinha, chacoalha, tintinha metálica Vou passar esta tinta... na minha estrelinha Aí... beleza Agora, facinho, só aqui em cima que está faltando um pedaço dessa minha estrelinha aqui Vamos pegar um pincelzinho redondo Pincelzinho aqui da Keramique, redondinho Vamos lá aumentar esta estrelinha aqui, ó Agora eu vou fazer o dourado Eu vou usar este aqui da Wemble Wemble Da Silly Farm Silly Farm, eu sou pés para inglês, tá? Vou usar este aqui, ó Vou pegar um pincelzinho língua de gato Olha para cá Vou borrifar o meu dourado Quero ver o outro dourado, onde ele está E vamos desenhar Vou desenhar primeiro a coroa, né? A Mulher Maravilha Mais fácil desenhar primeiro, para depois preencher Certo, gente? Agora vamos preencher Ficou assim, né? Vamos cuidar para pintar aqui Porque se é só tomando cuidado aqui, beleza Porque a gente não enxerga Está claro aqui, né? Aí que não vai enxergar mesmo, né? Espero que dá para ver bem este dourado Dá, né? Bate a luz Olha que belezinha Mulher Maravilha Agora nós vamos pôr uma iluminação Nesta Mulher Maravilha Certo? Um branquinho Aí, ó Branco, branco mesmo Estou usando este aqui da Rostinho Ó De 35ml Só colocar uma iluminação Depois eu vim com um contorno Um batonzinho Os branquinhos aqui Certo? Agora nós vamos vir com um contorno preto Eu vou usar uma A tinta preta Líquida Usei o pincel redondo De novo, tá? Vou contornar a estrela Pincelzinho de batom Pincel social mesmo, tá, galera? Pincelzinho social de batom Eu uso Essas tintas cremosas, tá? Para fazer o batom É isso, galerinha Espero que tenham gostado Essa aqui é Mulher Maravilha Bem simplesinha, tá? Com a coroa A estrelinha O batom Bem tranquilo de fazer Para um evento com muita criança Lógico que quando a gente faz A gente demora muito mais tempo, né? Um no outro é muito mais tranquilo Então, espero que tenham gostado Se a gente tem mais tempo Dá para incrementar mais Fazer os braceletes Colocar mais detalhes Aqui nos olhos Um glitter Mas a gente vai fazer coisas assim Vou direcionar Coisas rápidas Então, a estrelinha Fiz a coroa Batomzinho E Próxima criança Certo? Um beijo, galera Eu vou fazer mais um Né? Dando certo E vai fazer no mesmo vídeo Então, um beijo E até o próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau Tchau Tchau